Em Madrid, a jantar no restaurante Bibo, do chefe Andy Garcia. O ambiente é giro e modernazo. Por cortesia do chefe, vem um gaspacho. Depois, assim uma espécie de hambúrguer, mas brionches, recheados de rabo de boi. A seguir, uns pequenos filetes de arrobal marinados e fritos. Estavam ótimos. Uns legumes fritos, sem serem passados por ovo. Uns camarões fritos, bem crocantes. Para acabar, e por recomendação, veio umas plumas de porco. Estavam ótimas, mas era um exagero em termos de quantidade. Dos doces, veio uma torrada de brioche, congelado de escolato branco, para dividir por quatro. O preço estava mais ou menos ao nível dos restaurantes em Lisboa, do mesmo género. E agora, não se esqueça de visitar o site gravifaca.com. E bom apetite!